Chachamania, divulgações, destruindo a concorrência E esses é em Curitiba! E eu até aposentei meu som, disse que eu não ia mais não Pro roteiro e pra balada A aliança celular na mão, vendo onde meus amigos tão No rolo com a mulherada Até aí tá tudo bem, mas agora ela vem com umas conversas erradas Jogou o meu chapéu no chão, largou essa vida de peão Falou que era ela ou nada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Joga a mãozinha mais cima assim ó Tô voltando pra barra Tô voltando pra barra Tô voltando pra barra Tô voltando pra barra Até aí tá tudo bem, mas agora ela vem com umas conversas erradas Jogou o meu chapéu no chão, largou essa vida de peão Falou que era ela ou nada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Sabe pra onde eu vou Joga a mão e canta Tô voltando pra barra Minha segunda casa Pro gole e com os amigos Pro love com a mulherada Tô voltando pra barra Minha segunda casa Pro gole e com os amigos Pro love com a mulherada E adeus meu amor Sabe pra onde eu vou Só vocês agora Quero ouvir, quero ouvir Tô voltando pra barra Tô voltando pra barra Minha segunda casa Pro gole e com os amigos Pro love com a mulherada E adeus meu amor E adeus meu amor Quem gostou faz barulho Curitiba Joga a mãozinha lá em cima Todo mundo assim Vai, show, show, show Toma da mão, toma da mão Foi numa segunda braba Solzão quente na cara Eu decidi fazer as malas Mas vi que no interiorzão Tava meio paradão Eu resolvi queimar o chão Pra capital E acabei me hospedando Num lugar legal Fumaceiro pra todo lado E umas meninas rebolando Nos canos cromados Demorei Mas cheguei E aonde eu chego Elas emocionam Eu troquei A zona rural Agora o rural Tá morando na zona Demorei Mas cheguei E aonde eu chego Elas emocionam Eu troquei A zona rural Agora o rural Tá morando na zona Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Ja, ganacheiro Vá! Um foi Numa segunda braba Solzão quente na cara Eu decidi fazer as malas Vi Que no interiorzão Tava meio paradão Eu resolvi queimar o chão pra capital E acabei me hospedando num lugar legal Fumaceiro pra todo lado E umas meninas rimulando nos canos cromados Demorei, mas cheguei E aonde eu chego elas emocionam Eu troquei a zona rural Agora o rural tá morando na zona Demorei, mas cheguei E aonde eu chego elas emocionam Eu troquei a zona rural Agora o rural tá morando na zona Aô, três! Cadê o grito de Curitiba? Aê! Joga a mãozinha lá em cima Vai! Bate na palma da mão Vai! Tchou, 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 vai! Quero ouvir vocês! Lá se foi o doutor Eu só aber, eu peguei minha promessa Eu voltei a beber de novo Eu não tô com o vagabalé E o cara é o da piscina, sou o seu pai Motorista da rodada também já tá muito louco E agora como é que eu faço se eu me escondido Se alguém postar uma foto eu tô E agora tô numa enrascada O número que eu lembro é o da minha Joga a bola em xírica, um, dois Amor, eu sou um sobrevivente Mas me fizeram boca a boca E é sério, juro pela minha sogra Assim que o povo acordar, eu me orar, eu vou embora Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca, quase que me afoguei Mas me fizeram boca a boca E é sério, juro pela minha sogra Assim que o povo acordar, eu me orar E agora como é que eu faço se eu me escondido Se alguém postar uma foto eu tô E agora tô numa enrascada O número que eu lembro é o da minha Namorada Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca, quase que me afoguei Mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra Assim que o povo acordar, eu me orar, eu vou embora Amor, eu sou um sobrevivente Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca, quase que me afoguei Mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra Assim que o povo acordar, eu me orar, eu vou embora Joga a mãozinha lá em cima, joga, joga Vai, do lado, pro outro Vai, vai Agora, tira o pé do chão Vai, tchau, 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 tchau Isso é Curitiba! Tá querendo um love nejo, gostou de pingar no beijo Na pegada que destrói, original do cowboy Vai, 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 joga na palma do bar Tchau, 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 tchau Se ele abrir a porta do carro Eu abro sua cerveja Dorme com ele do lado Comigo é acordada a noite inteira Não adianta mandar flores Nem te chamar de neném Se na hora da pegada As vanhas cade não tem Tá querendo um love nejo Gosto de pingar no beijo Na pegada que destrói Original do cowboy Tá querendo um love nejo Gosto de pingar no beijo Que te faz virar o zói Original Chora, gaiteiro, chora, 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 vai É Curitiba! Se ele abrir a porta do carro Eu abro sua cerveja Dorme com ele do lado Comigo é acordada a noite inteira Não adianta mandar flores Nem te chamar de neném Se na hora da pegada Se na hora da pegada As vanhas cade, vem Tá querendo um love nejo Gosto de pingar no beijo Na pegada que destrói Original, vai! Tá querendo um love nejo Gosto de pingar no beijo Que te faz virar o zói Que te faz virar o zói Original, vem, vem! E tá querendo um love nejo O que? Na pegada que destrói, vai! E tá querendo um love nejo Gosto de pingar no beijo Que te faz virar o zói Original do cowboy Vai! Que te faz virar o zói Original do cowboy Joga a mãozinha lá em cima Energia, energia, energia Joga a mãozinha Solta o som, DJ Vai! Tchou, 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 tchou O meu nome é bruto O sobrenome é mesmo Bruto Memo Sou bruto Memo E se quer saber O que tem de melhor no mundo É nóis que tá tendo É nóis que tá tendo A vaquejada no Nordeste No sul, lá, sul, ferve no Sudeste Melhor rodeio do Brasil O norte guarda riquezas E no centro-oeste A picanha e moda Joga o chapéu Levanta o chapéu lá em cima Um, dois, três É a comitiva do chapéu Que tá mandando Nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta Mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu Que tá mandando Nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta Mesmo é daqueles que vêm da roça E é... Joga a mãozinha em cima, senhor Bate na palma da mão Tchou, 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 tchou E é... E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta E a mulherada gosta E a mulherada gosta Essa mesa é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Joga a mãozinha em cima, tchou, 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 tchou E é a comitiva do chapéu Que tá mandando Nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta Mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Galante a dor e bom de papo Eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário E tinha uma Hilux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes Ela se amarrou E no final da festa Perdi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama Andando no meu chevette E piri, 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 piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama Andando no meu chevette E piri, 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 piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Um galante a dor E bom de papo Eu fui chegando nela E não demorou muito E a gente ficou Falei que era empresário E tinha uma Hilux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho E um coração E nos meus beijos Quem se ela se amarrou E no final da festa Perdi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama Andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama Andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama Andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor Eu não tenho caminhonete Quem gostou faz barulho aí Segura Vai, joga a mãozinha Tchau O primeiro dia não foi fácil Tava custando sustentar O peso do chapéu Andando meio cabeça baixo Quase que pedia rego Engolindo o fel Mas ouço boatos Que ela também tá só O caco sem ira nem beira Chorando por mim Ela que foi Pois ela que volta O perdão dessa vez Não vai sair daqui E ela me largou Soltou a beia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Ela me largou Soltou a beia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Vai, joga a mão lá em cima E bate assim, ó Tchau O primeiro dia não foi fácil Tava custando sustentar O peso do chapéu Andando meio cabisbaixo Quase que pedia rego Engolindo o céu Mas ouço boatos Que ela também tá só O caco sem ira nem beira Chorando por mim Ela que foi Pois ela que volta O perdão dessa vez Não vai sair daqui E ela me largou Soltou a beia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Ela me largou Soltou a beia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Ela me largou Soltou a beia Tô só no soro Com um pinga na veia Ela me largou Fez um regaço, seu coração dela é de pedra O meu é aço, ela me largou Chocou a beia, tô só no soro Tô um pinga na beia, ela me largou Fez um regaço, seu coração dela é de pedra O meu é aço Se o coração dela é de pedra O meu é aço Cês gostaram dessa ou não? Joga a mãozinha lá em cima, senhor Vai, vai, show Do lado, pro lado Você só fala eu te amo Com um bafo de bebida Só se entrega de verdade Com doses de mentira Pedaços do meu coração Você usa de petisco E eu finjo que não tô sabendo disso Quando cita sobra, eu sobro Mas bebada se afoga no meu colo Joga a mãozinha e vem, vem então E bebe desgrama Quanto mais cê bebe, mais me ama E mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Tá lindo? Joga a mãozinha a Curitiba Você só fala eu te amo Com um bafo de bebida Só se entrega de verdade Com doses de mentira Pedaços do meu coração Você usa de petisco Eu finjo que não tô sabendo disso Quando cita sobra, eu sobro Mas bebada se afoga no meu colo Então bebe desgrama Quanto mais cê bebe, mais me ama E mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama E o quê? É, quero ouvir, vai, só vocês Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quanto mais cê bebe, mais me ama E mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Vira a garrafa Cadê o grito das munha caixaceira aí? O que é que tem de errado com você? Sentimento invertido não dá pra entender Como é que pode gostar de sofrer? Só faltou escrever na minha festa bobo Eu curo a sua ferida Cê volta pra ele machucar de novo O que é que ele tem que eu não tenho O que é que ele faz que eu não faço Essa resposta é muito fácil Se gosta de quem mente pra você De quem fala te amo só pra te usar e depois devolver Gosta de quem mente pra você Coração masoquista só ama quem ama bater Coração masoquista só ama quem ama bater Vai, 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 vai O que é que tem de errado com você? Sentimento invertido não dá pra entender Como é que pode gostar de sofrer? Só faltou escrever na minha festa bobo Eu curo a sua ferida Cê volta pra ele machucar de novo O que é que ele tem que eu não tenho O que é que ele faz que eu não faço? Essa resposta é muito fácil Se gosta de quem mente pra você De quem fala te amo só pra te usar e depois devolver Se gosta de quem mente pra você Coração masoquista só ama quem ama bater Se gosta de quem mente pra você Se gosta de quem fala te amo só pra te usar e depois devolver Se gosta de quem mente pra você Coração masoquista só ama quem gosta de quem gosta de quem fala te amo só pra te usar e depois devolver Se gosta de quem mente pra você Coração masoquista só ama quem ama bater Eu fui taxado de bobo De pau mandado e de louco Por ser louco por ela Por respirar ela Por obedecer o gosto dela Se você não encontrou alguém Que tem todos os tipos de mulher em uma só Procura melhor Roda e procura melhor Homem não é menos homem Por chorar por uma mulher Homem não é menos homem Por recusar convite pro cabaré Homem não é menos homem Por revelar a senha do celular Homem não é menos homem Por levar junto a sua mulher pro bar Homem não é menos homem Homem não é menos homem A galera apaixonada do Dever dedo pelo barreto ao vivo em Curitiba Eu fui taxado de bobo De pau mandado e de louco Por ser louco por ela Por respirar ela Por obedecer o gosto dela Se você não encontrou alguém Que tem todos os tipos de mulher em uma só Procura melhor Procura melhor Procura melhor Procura melhor Procura melhor Homem não é menos homem Por chorar por uma mulher Homem não é menos homem Por recusar convite pro cabaré Homem não é menos homem Por revelar a senha do celular Homem não é menos homem Por levar junto a sua mulher pro bar Homem não é menos homem Homem não é menos homem Homem não é menos homem Por levar junto a sua mulher pro bar Homem não é menos homem Quem gostou faz barulho aí Traz uma porção de torres Me uma gelada aí Se é pra sofrer vai ser assim Esse videoclipe no telão Achou que foi feito pra mim Tira isso daí Aquele beijo que o ator deu na atriz É do jeitinho que eu dava nela Saudade Amor, volta pra mim Porque ficar sem você Tá doendo mais do que pedra no rinho Amor, não faz assim Dá pra viver sem respirar Mas não dá pra viver sem seu carinho Amor, volta pra mim Porque ficar sem você Tá doendo mais do que pedra no rinho Amor, não faz assim Dá pra viver sem respirar Mas não dá pra viver sem seu carinho Traz uma porção de torres Me uma gelada aí Se é pra sofrer vai ser assim Esse videoclipe no telão Acho que foi feito pra mim Tira isso daí Aquele beijo que o ator deu na atriz É do jeitinho que eu dava nela Saudade Amor, volta pra mim Amor, volta pra mim Porque ficar sem você Tá doendo mais do que pedra no rinho Amor, não faz assim Dá pra viver sem respirar Mas não dá pra viver sem seu carinho Dá pra viver sem respirar Mas não dá pra viver sem seu carinho Se não arrancar o copo da mão dessa mulher Ela bem vai ter que cair, viu Ô louco Solta o som aí, DJ Apaixonei, vou sossegar Pensei, não apronto mais Ela era tão certinha Me apresentou pros pais Agora parece que vai Agora parece que vai Vai desandar Porque meu jeito doido bagunçou com ela Pra quem não bebia Quero ver tirar o copo da mão dela Tira o copo da mão dela Se for pra voltar cedo, ela não vai Se for pra beber pouco, nem vira Ai, ai Cê pensa que eu sou louco, ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Se for pra voltar cedo, ela não vai Se for pra beber pouco, nem vira Ai, ai Cê pensa que eu sou louco, ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Vai, vai, vai Vai desandar Porque meu jeito doido bagunçou com ela Pra quem não bebia Quero ver tirar o copo da mão dela Tira o copo da mão dela Se for pra voltar cedo, ela não vai Se for pra beber pouco, nem vira Ai, ai Cê pensa que eu sou louco, ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Estrago a pessoa amada em sete dias Se for pra voltar cedo, ela não vai Se for pra beber pouco, nem vira Ai, ai Cê pensa que eu sou louco, ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Se for pra voltar cedo, ela não vai Se for pra beber pouco, nem vira Cê pensa que eu sou louco, ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Se for pra voltar cedo, ela não vai Se for pra beber pouco, nem vira Ai, ai Cê pensa que eu sou louco, ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Estrago a pessoa amada em sete dias Quem gostou faz barulho Joga a mão lá em cima e bate Joga, 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 joga O meu coração tem ar me farpado Tem jeito não, chega a ser engraçado Pra umas coisas tão forte, pra outras tão fraco Eu toco uma boiada inteira e de berrante não precisa Mas quero ver tocar aquela moça da minha vida Ela me derrubou deixando amarrado Com suas iniciais ela me marcou como se marca o gado Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Não sou terreno abandonado O coração tá escriturado, tá no nome dela Eu toco uma boiada inteira e de berrante não precisa Mas quero ver tocar aquela moça da minha vida Ela me derrubou deixando amarrado Com suas iniciais ela me marcou como se marca o gado Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Não sou terreno abandonado Não sou terreno abandonado, coração tá escriturado, tá no nome dela Não sou terreno abandonado, tá no nome dela Quem gostou do show do Bruno e Barreto levanta a mão e faz barulho Achei que eu tinha colocado meu burro na sombra E encontrado o amor da vida Mas a mulher que a leva meu sobrenome Me dá uns perdida e bebe mais que homem Vou sofrer, mas vou largar Mulher assim não presta pra casar Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida Me livrar dessa bandida e me arruma com urgência Uma moça de família Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida Me manda uma pra casar de preferência Que não acabe com as minhas bebidas Achei que eu tinha colocado meu burro na sombra E encontrado o amor da vida Mas a mulher que a leva meu sobrenome Me dá uns perdida e bebe mais que homem Vou sofrer, mas vou largar Mulher assim não presta pra casar Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida E me livrar dessa bandida e me arruma com urgência Uma moça de família e vai Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida Me manda uma pra casar de preferência Só vocês agora, vai, quero ver, vai, quero ouvir Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida E me livrar dessa bandida e me arruma com urgência Uma moça de família Pai nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida E tira essa mulher da minha vida Me manda uma pra casar de preferência Que não acabe com as minhas bebidas Eita, mulher, te bebe Dez e meia da manhã Já tô pra rua Bebendo Um presidente com limão Pra amenizar o sofrimento Tô dormindo no carro E você na nossa cama Com aquele desgramado Parabéns Por ter feito esse estrago Olha o nível de largado que eu tô Quero desapegar deste amor Ter esse meu caso Virou caso sério Coração emendado Igual chinelo com prego O nível de largado que eu tô Quero desapegar deste amor Esse meu caso Virou caso sério Coração emendado Igual chinelo com prego Joga a mãozinha na estrago Dez e meia da manhã Já tô pra rua Bebendo Um presidente com limão Pra amenizar o sofrimento Coração emendado Tô dormindo no carro E você na nossa cama Com aquele desgramado Parabéns Por ter feito esse estrago Olha o nível de largado que eu tô Quero desapegar deste amor E esse meu caso Virou caso sério Coração emendado Igual chinelo com prego O nível de largado que eu tô Quero desapegar deste amor E esse meu caso Virou caso sério Coração emendado Igual chinelo com prego O nível de largado que eu tô Quero desapegar deste amor E esse meu caso Virou caso sério Coração emendado Igual chinelo com prego Eu tentei namorar Mas ela implicou com o meu rodeio Não dei conta de ficar Longe da farra e do sertanejo Eu tentei namorar Mas ela implicou com o meu rodeio Não dei conta de ficar Longe da farra e do sertanejo E preservada que eu tava arrumando Ainda bem que o meu santo é forte Pequei minhas traias e saí voando Antes que a danada desse o bote E boi, boi, boi da cara preta Tem mais gente triste casada do que solteira Boi, boi da cara preta Prefiro na ressaca do que viver na coleira Boi, boi da cara preta Tem mais gente triste casada do que solteira Boi, boi da cara preta Prefiro na ressaca do que viver na coleira Eu tentei namorar, mas ela implicou com meu rodeio Não dei conta de ficar longe da barra e do sertanejo Eu tentei namorar, mas ela implicou com meu rodeio Não dei conta de ficar longe da barra e do sertanejo Que presepada que eu tava arrumando, ainda bem que o meu santo é forte Pequei minhas traias e saí voando, antes que a danada desce o pote Oi, oi, oi da cara preta, tem mais gente triste, casada do que solteira Oi, oi da cara preta, prefiro na ressaca do que viver na coleira Oi, oi da cara preta, tem mais gente triste, casada do que solteira Oi, oi da cara preta, prefiro na ressaca do que viver na coleira Oi, oi da cara preta, tem mais gente triste, casada do que solteira Oi, oi da cara preta, prefiro na ressaca do que viver na coleira Boi, boi da cara preta, tem mais gente triste, casada do que solteira Boi, boi da cara preta, prefiro na ressaca do que viver na coleira Boi, boi Vem, olha o bumbum dela, fica a pianim caidinho nela Eu tô falando porque eu já caí nessa É só o volume do som subir, que ela já quer descer Faz o bailão enlouquecer, quem vê esse rosto bonito não sabe que é perigo Cada sentada é um tiro, joga a bola, chique Esse bumbum é perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso, é perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso, é perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso Vem, olha o bumbum dela, fica a pianim caidinho nela Eu tô falando porque eu já caí nessa É só o volume do som subir, que ela já quer descer Faz o bailão enlouquecer, quem vê esse rosto bonito não sabe que é perigo Cada sentada é um tiro, joga a bola, chique Esse bumbum é perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso, é perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso, é perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso, é perigoso, dá confusão, dá rolo Imagina ela sentando, ai credo que gostoso Alô Curitiba O meu coração tem ar me farpado, tem jeito não Chega a ser engraçado, pra umas coisas tão forte, pra outras tão fraco E eu toco uma boiada inteira e de berrante, não precisa Mas quero ver tocar aquela moça da minha vida Ela me derrubou deixando amarrado Com suas iniciais, ela me marcou como se marca o gato Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Não sou terreno abandonado, o coração tá escriturado, tá no nome dela E eu toco uma boiada inteira e de berrante, não precisa Mas quero ver tocar aquela moça da minha vida Ela me derrubou deixando amarrado Com suas iniciais, ela me marcou como se marca o gato Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Tem jeito não, arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não, chegou desprevenido e quando vi já era Não sou terreno abandonado, o coração tá escriturado, tá no nome dela Não sou terreno abandonado, o coração tá escriturado, tá no nome dela Quem gostou do show do Bruno e Barreto levanta a mão e faz barulho Obrigado Curitiba, que Deus abençoe vocês Com certeza esse DVD vai ser um sucesso no Brasil todo Obrigado, obrigado a todos os envolvidos Obrigado Brasil, obrigado a toda a região Curitiba Que Deus abençoe vocês, obrigado Valeu gente, obrigado nossos familiares, nossos empresários A todo mundo presente, tamo junto demais Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau Joga a mão, vai Obrigado, gente Obrigado, gente Me faz barulho aí